Música Olá gente, estamos com você mais um vídeo do GTA San Andreas Vamos agora então lá para o Cesar, ou sei lá o que, aqui tem um ponto vermelho Eu acabei de iniciar o jogo e o Cesar me ligou, então Agora apareceu aquele ponto vermelho lá no mapa, eu acho que é pra mim ir lá Então vamos dar uma olhada no mapa onde que é esse ponto vermelho aí É lá em Los Santos, olha, lá embaixo em Los Santos Então vamos descer até lá Deixa eu ver qual é o melhor caminho pra mim chegar até lá Eu acho que por aqui, ali Tá, já sei por onde que eu vou Então vamos lá agora, acelerar aqui, roubei o carro da Catalina Ela estava dentro de casa, sei lá, agora acabou as missões dela Não tem mais lá missão nenhuma pra mim fazer lá Vamos entrar aqui na estrada, aqui na frente de todo mundo Já começando a fazer ultrapassagem Olha, os caras viram pra cá Ah não, aqui não é pra lá, é pra direita que eu viro aqui Aí agora pra esquerda Pra mim descer para o sul Aquele N no radar é N de norte, né Então vamos para o sul, que é o contrário do norte Já estamos chegando em Los Santos aqui Já achei esse caminho aqui Eu acho que era o mais perto possível Então cheguei em Los Santos aqui Agora vamos virar para a esquerda aqui E vamos seguir essa rua até o final Que lá deve estar aquele ponto vermelho Opa, o ponto vermelho está andando Ele está aqui agora Batendo o traficante para pegar o dinheiro Bem na frente da polícia aqui Traficante, tá, então vamos lá Bater nele com o carro mesmo, assim ó Pegue a grana Aí ó, tem uma grana ali embaixo Ali no chão, né Aí peguei Agora vamos seguir ele de novo Continuar seguindo Ainda estou com esse carro da Catalina É um carro rápido Opa, o que aconteceu? Furaram meu pneu ali Agora ficou difícil Só porque eu falei que o carro era rápido Mas agora vai atrapalhar É rápido, mas agora escorregadio também E o cara está lá embaixo já fugindo Peguei a grana Ah, podia ter pegado de carro também Aí ele vai continuar fugindo Opa, agora tem mais um carro me seguindo De raiva de mim Que velho me derrubar na água No rio Ainda bem que não, né Aí vamos pegar mais grana aqui, ó Opa, pegue a grana Peguei, mas agora tem que sair correndo Ah, quase morri Vamos pegar um carro aqui Pode ser esse de trás Ou esse, ou esse também E tem que ser rápido Droga, já me tiraram do carro de novo Tem que ser rápido Porque o carro lá vai fugir Ele vai ficar muito longe Nossa, agora ele deve estar lá Na Narnia E nós estamos aqui Opa, sumiu Você roubou só 900 reais Do traficante Então sumiu, acabou Só isso, então Deixei ele escapar, né Então esse foi um vídeo curto Eu vou finalizar aqui mesmo Então qualquer dúvida, sugestão Ou reclamação Deixe nos comentários Até a próxima missão Do GTA San Andreas Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau